Olá, amigos do canal Legado da Fiel, aqui novamente dentro do Parque São Jorge, para falar hoje de um episódio muito legal, um episódio muito importante, que são os nossos atacantes, que são os ataques que nós tivemos. Já falamos da defesa, já falamos do meio de campo, já falamos dos goleiros, mas antes de entrar nesse episódio propriamente dito, gostaria muito que você entrasse no nosso canal no YouTube, Legado da Fiel, no Instagram, Rui com I, underline, Legado da Fiel, e compartilhasse com o Ticho nossos vídeos também, e se inscrevesse no nosso canal, que é muito importante, e deixar o seu like, que realmente é isso que a plataforma faz o reconhecimento do nosso canal, tá bom? Historicamente, hoje o Corinthians, até o último levantamento que foi feito pelo jornalista Celso Unset, um historiador da história do Corinthians, que tem até um livro chamado Almanac do Timão, até 2020 nós tínhamos aí 5.880 jogos, com 11.033 gols marcados, é uma marca extraordinária, tá desde o início, desde o início da nossa primeira partida, que foi lá contra a União da Lapa, uma derrota de 1 a 0, depois de uma vitória, sobre a cervejaria polar, com um gol de Fabi, e também com um gol de Jorge Campbell, foram os primeiros dois jogadores que marcaram com a nossa camisa. Então, olha a importância disso, mesmo na década de 10, já tivemos Neco, tivemos Amilcar, tivemos Aparício, tivemos jogadores realmente que tiveram um poderio ofensivo, e que mudava a história e o cenário do futebol paulista naquele momento. Aí, na década de 30, já tivemos outros jogadores, como De Maria, tivemos jogadores como Rato, como Gambinha, como Filó. Filó, por sinal, jogou até na seleção italiana, em 1934, quando Mussolini mandou buscar seus jogadores aqui, ele é o primeiro jogador do Corinthians campeão mundial por uma seleção, pela grande Itália na época, campeão da Itália naquele momento, ele fazendo também as suas partidas pela seleção italiana. Esse jogador retorna aqui para o Parque São Jorge, em 1937, ele faz os três gols contra estudantes aqui no Parque São Jorge, e o Corinthians confirma o seu campeonato de 1937, seu primeiro campeonato profissional. Mesmo assim, depois disso, tivemos atacantes maravilhosos na década de 50, que foi com o Luizinho, com o Cláudio Cristóvão Pinho, com o Baltazar, com o Carbone, com o Mário, com o Simão, Rafael Chiarella, jogadores que faziam muitos gols, e que realmente levaram a nossa marca e a nossa história. Por exemplo, em 1951, já contei isso em outro episódio, nós conseguimos a marca de 103 gols em 28 partidas, foi a primeira vez que um time profissional consegue essa marca de tão expressivo assim, de 103 gols em um campeonato só, com o Carbone sendo seu artilheiro, com 30 gols no Campeonato Paulista naquele ano. Na sua estreia naquele ano, ele já atingiu essa marca maravilhosa. Depois veio um período muito difícil para nós, na década de 60, mas mesmo assim tivemos atacantes como o Ney, como o Silva, como o Silvio, tivemos como o Almir Pernambuquinho, Flávio Minuano, Benê, grandes, grandes jogadores que fizeram muitos gols, mas infelizmente jogavam num time que naquela época era muito fraco, que era realmente superado pelos grandes times da época, que eram o Santos, o São Paulo e o próprio Palmeiras, e nós não conseguimos uma projeção maior. Mas mesmo assim com uma artilharia, mesmo assim fazendo muitos gols, o Flávio, por exemplo, foi um artilheiro que fez muitos gols durante alguns campeonatos, mesmo com isso não ganhando o título, chegou duas vezes a essa condição de artilheiro do Campeonato Paulista. Futuramente, na década de 70, vieram outros jogadores, como o Zé Roberto, Roberto Miranda, Miranda, Mirandinha, o primeiro Mirandinha que surgiu aqui no Parque São Jorge, realmente era um grande artilheiro, fazia muitos gols. Na década de 80 também tivemos Edmar, tivemos Viola também chegando, fazendo grandes gols, fazendo realmente com conquistas muito importantes para o Corinthians. Tivemos atacantes mais recentemente como Marcelinho, Edilson, Luizão, jogadores que preparavam e faziam muitos gols também, como Ricardinho, Rincon. Firmes realmente, Fernando Baiano também, um grande artilheiro que passou pelo Parque São Jorge, depois de fazer sua carreira fora daqui. Recentemente tivemos o grande centro-abante, talvez o maior de todos, um dos maiores de todos que passou por aqui, Ronaldo Fenômeno. Pena que por pouco tempo, mas realmente teve uma identificação, ganhando dois campeonatos aqui com a nossa camisa, o Campeonato Paulista Invicto de 2009, e a Copa do Brasil conquistada em cima do Internacional de Porto Alegre, também com a presença e com a atuação definitiva e muito importante do Ronaldo Fenômeno, já que nos dois primeiros gols que foram feitos aqui na vitória por 2x0, os dois gols foram seus. O Crucita realmente teve essa notoriedade e essa notabilidade de ter realmente grandes, grandes atacantes que fizeram história no Parque São Jorge, que fizeram história nesse clube, que desde o campo do Lenheiro, passando pela Campo da Ponte Grande, passando pelo Pacaembu, que é um dos campos que o Crucitas mais jogou na sua vida, no próprio Murumbi, onde ele realmente teve as suas maiores conquistas, com isso que ganhou 14 títulos no Murumbi, realmente com grandes atacantes e fazendo muitos gols, e sendo muito importante na nossa história. Então, gostaria muito que vocês entrassem no nosso canal e vissem as histórias que nós temos. Nós temos histórias maravilhosas, muitas histórias, contando a trajetória desses ataques, desses atacantes do Corinthians, das nossas conquistas desde 1914 para cá. Realmente, a importância significativa que esses jogadores tiveram na nossa história. Hoje, no nosso legado, aqui nos nossos troféus, que nós temos aqui o Teleco, como esquecer o grande Teleco, o jogador que jogou 250 jogos pelo Ponte, fez 257 gols, é a melhor média que nós temos de artilharia. O senhor Urião Fernandes, que cuidou muito tempo da nossa sala de troféus, infelizmente já falecido hoje, está lá sepultado em Osasco, mas realmente é um dos grandes marcos, dos grandes heróis, uma das grandes bandeiras que nós temos aqui no Parque São Jorge. Então, gostaria muito que vocês realmente compartilhassem com seus amigos, que vocês entrassem no nosso Instagram, Rui com I, underline Legado da Fiel, no nosso canal Legado da Fiel no YouTube, e pudessem se inscrever, compartilhar, curtir, também comentar, tá bom? Então, um abraço para vocês, até o próximo episódio, e vai Corinthians! O que é isso?